E pode entrar ele, peça fundamental dos doramas coreanos, o amor. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Sim, se você que tá aí me assistindo perdeu a fé no amor e também, talvez, nas pessoas, essa lista é pensada e perfeita pra você, tá? Fica aqui até o final, que eu vou te contar 15 doramas pra você ter sempre aquela fé maravilhosa no amor, porque sim, a gente precisa, né? E também pra comemorar esse começo de ano aí tão especial pra gente, né, esquisito, né? Tivemos Paxin recasando, o anúncio do casamento de Ryumbin com So Yejin, então bora celebrar o amor! E pra começar, eu trouxe ele, Kill Me, Rio Me ou Mate Me, Cura Me, que você assiste no Viki e é uma belíssima história de amor, que também mistura muito saúde mental e eu acho que vale muito a pena ver como os protagonistas se apoiam, se cuidam e tão ali vivendo o seu romance independente de qualquer coisa. Então pode se jogar, que é um drama belíssimo e, como eu falei, tá no Viki. E outro drama que tá no Viki, que eu não poderia me esquecer, porque é um dramão de romance, é Enquanto Você Dormia com a Ben Suzy e o nosso querido Suquinho! Uma bela história de amor também, que tem um triângulo ali, ó. Temos quem? Temos ele, que estava lá em Small Drop, Jung Haen também está nesse drama e vou te contar, viu? Foi um dos primeiros dramas que eu me encantei demais com uma história de amor. É óbvio que toda vez que eu falo isso, eu lembro de outros depois. Mas esse foi muito especial pra minha trajetória como dorameira. Então fica aqui a dica pra você. Lembrando, antes de eu ir pro próximo dorama, que é a lista completa com todos os nomes que eu tô falando aqui, mas onde assistir os doramas está aqui no texto que fica embaixo do título do vídeo. Então olha, bem bonitinho que tá tudo lá pra você não se perder, pra você poder copiar e colocar na sua lista de dramas. Uma história de amor belíssima que sobrevive a uma ditadura e também que faz a gente suspirar o drama inteiro é Juventude de Maio, onde sobrevive com parcimônia. Mas a história é muito bonita, você assiste no Viki e assim, pesada? Pesada. Prepara o lencinho? Prepara o lencinho. Mas dá muito pra acreditar no amor vendo romance desses protagonistas maravilhosos. Vai lá, assiste. Depois volta pra me contar o que você achou. Aproveitando que você já tá pegando várias dicas, anotando tudo por aí, se inscreve no canal e curta esse vídeo pra você não perder nada sobre o mundo dorameiro, que eu tô sempre aqui toda segunda e quinta pra deixar você informadíssimo. Sexta tem live de notícias e por aí vai, hein? Deixa o like. Ainda mais se você gosta de bônus, porque eu vou dar alguns bônus no final desse vídeo. Outro queridinho do meu coração, já já vem drama Netflix, tá? Espera um pouquinho que já vem. Mas outro queridinho do meu coração, que também tá Viki e Cocoa, e se não me engano ele está gratuito no Cocoa, é a Fada do Levantamento de Peso, que é um drama assim gracinha, mora no meu coração, que mostra o amor na juventude, o amor naquele tempo onde a gente tá na faculdade, primeiros amores e principalmente uma protagonista que está se conhecendo e se descobrindo como mulher e como pessoa. E também entendendo que ela gosta de coisas que não são tão femininas, mas que ela pode ser muito feminina, sim. Então, é um drama muito gostoso, uma comédia romântica leve, pra compensar o juventude de maio que eu falei aí e outros que eu vou falar na lista, mas que você vai se encantar e vai gostar bastante. O próximo da minha lista está na Dona Patrona Netflix e é Hometown Tchá Tchá Tchá. Por que eu gosto tanto desse drama? Porque eu gosto muito do filme. Tem um filme chamado Mr. Home, que é de 2004 e que baseou Hometown Tchá 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 e tanto a história de amor do filme quanto a história de amor do drama são muito gostosas de assistir e dá aquela aquecida no nosso coração no sentido de acreditar ainda mais no amor. O próximo dessa lista é um drama recém-acabado também da Netflix, que é Nosso Eterno Verão. Eu sei que muita gente aí vai falar, mas Carol, eu comecei a assistir aquela prota chata. Vai por mim que isso tem sentido na obra e fala muito sobre cura. Eu gosto muito quando os romances vêm para curar. Ela é daquele jeito e não é à toa. Então segura firme na mão de Deus e assiste até o final, porque você vai gostar dessa história dos dois, que é muito gracinha e que vai mostrar aí os dois se curando de coisas diferentes, dentro, fora, dentro, fora deste relacionamento, que também tem um documentário por trás, tem toda a história dos jovens, depois mais velhos. É muito legal. Nosso Eterno Verão está lá na Netflix. E vocês acharam que eu não ia rebolar um drama de fantasia nessa lista? Mas é óbvio. O Goblin tem o seu lugar garantido aqui, porque além de ser uma gracinha, tem o Gongyu, que é um ator que eu amo demais, mas mostra um amor ali... Eu ia dizer além da vida, mas um amor ali no misto de fantasia, né, entre um protagonista que é eterno, né, vive para sempre, e uma mozona ali que encontra ele... É a parte que eu acho um pouquinho... Porque ela encontra ele na adolescência, ali na época de colegial. Mas a história dos dois é muito bonita e a gente tem aí uma roteirista que vai aparecer mais vezes aqui nessa lista, que é a Kim Eu-Suk, que tem um nome parecido com a Kim Go-E-U, que é a protagonista desse drama. E ó, gente, é sucesso. Fora, né, que temos que lembrar aí que também temos o nosso raposão, né, nesse trio tão perfeito. Então corre pra assistir Goblin, que é maravilhoso. Já que eu falei dessa roteirista, né, vou puxar o gancho, vou puxar a sardinha para Mr. Sunshine. Outro que vale a pena você pegar ali o rolo de papel higiênico e ó... Preparar pra enxugar todas as lágrimas, porque o drama triste mais bonito, mais triste, mais bonito... Esse é perfeito pra aquele dia que você precisa se motivar com amor e com brigadeiro. Então já faz um panelão de brigadeiro e já se joga nesse drama, porque ele é belíssimo, conta a história de guerra entre Coreia e Japão e temos ali o sofrimento desde criança do nosso protagonista, né, porque ele sofre bastante, vai morar nos Estados Unidos, depois ele volta, aí ele se apaixona pela filha de um aristocrata. Olha, drama é um daqueles que está na Netflix. Posso dizer que Mr. Sunshine é um pouco histórico? Sim, né, tal. Mas histórico, histórico mesmo, que arrebatou o coração de vocês foi The Head's Leave, né? Conta pra mim, não foi? Vocês amaram o Junho e essa história belíssima de amor aí na dinastia de Oceão, né? Tempo histórico, junta drama histórico com os rambôs lindos, com uma fotografia maravilhosa e com um casal. Chuchu beleza, hein? Fala pra mim se você não amou. Se você ainda não assistiu, fica a dica pra se apaixonar por essa história e por esse casal lá no Viki. E pode entrar eles, Ryumbi e Sooyedin, com um pousando amor, vocês acharam que eles também não viriam nessa lista, né? Meu Deus, eu ia ser escurraçada, porque esse sim é um amor que sobrevive a uma queda de parapente. Isso não é spoiler, porque acontece logo no primeiro episódio, então pode assistir tranquilo, porque óbvio, né, a premissa dessa história é uma moçoila que cai no meio da Coreia do Norte e tem que se virar pra ficar viva. E no meio disso tudo, ela encontra ali um capitão maravilhoso para, não vou dizer salvá-la, mas pra ajudá-la, porque ela também se salva ali, né? É uma mozona com mozão, né, que deram essa alegria pra nação dorameira de pegar e já contar pra gente aí que estavam juntos na vida real e agora vão casar. Meu Deus, que alegria! Agora quer um amorzinho pra dar risada? Quer uma comédia gostosa? Vai, Mr. Queen, também drama histórico que, olha, eu dei muitas risadas. E também esse aqui é um dos que entra naquela coisa de você acreditar nas pessoas também, porque ela tem... é um cara dos tempos reais, né? Os nossos tempos, que cai no corpo de uma rainha na dinastia Tioceon. E ela tá cercada de pessoas que ajudam muito ela. Eu gosto muito das damas de companhia, que são muito maravilhosas ali e que fazem parte de uma amizade muito fofa, fora toda a galera do palácio, o romance, olha... E assim, fora da boas risadas, você vai gostar bastante desse drama. Outro drama que é para amar os protagonistas, né? O casal, mas também amar bastante as pessoas que estão envolvidas e aquele carinho familiar que esse drama tem é Reply 88, que é um belíssimo drama. Tem Paco Bungu, que acabou de sair do exército, né? Então vale a pena pra você sentar também e sentir um amorzinho no coração e sentir um abraço. Eu acho que esse drama, ele traz um abraço, um acalento pra gente. Então se você tá meio tristinho, meio tristinha, bota Reply, que você vai ver que há um drama ali pra aquecer a gente e também pra trazer muito essa perspectiva de crescimento, maturidade, romance... Leve comédia, um tiquinho, mas você vai gostar. Agora um que é um escândalo, posso dizer que é um desbunde, é tudo bem não ser normal, viu? Um romance lindo, difícil, que também trata de saúde mental e que também tem esse envolvimento aí do irmão Dino, né? Que também acaba virando um amor fraternal muito bonito. E tá na Netflix, tem a opção dublada, olha, lindo. E até o próprio New York Times, em 2020, falou que era uma série que você deveria ver. Então corre lá na Netflix se você ainda não assistiu. E você acha que em drama policial não tem amor? Pois Flower of Evil te mostra que o casal principal sobrevive a uma investigação, a um possível crime. Olha a nossa protagonista que luta para provar o seu amor e é belíssimo, viu? As cenas finais são incríveis de tirar o fôlego. Então assim, corre no Viki para assistir na Netflix. Netflix, ele vai entrar esse ano, porém só dia 24 de setembro. Então tem muito chão aí até você conseguir assistir Flower of Evil na Dona Patrona Netflix. Então você tem o Viki ali e vai assistindo lá. Que é uma belíssima história de uma mulher corajosa e que defende o seu amor com unhas e dentes. Ai, vocês acharam que eu não ia trazer Descendentes do Sol? Quem tá aqui há mais tempo já sabe que Descendentes do Sol é um drama que acalentou meu coração, principalmente numa época difícil da minha vida. Talvez até tenha sido por isso que ele tem um lugar onde ele tem no meu coraçãozinho. E é óbvio que vou trazer aí o ex-casal Song Song para essa listinha, porque eles merecem, né? Uma história entre uma médica e um capitão que também dá o que falar ali, ó. Juntos eles vão conquistar o mundo. Ai, que bonitos. Gosto demais de Descendentes do Sol e tem uma trilha sonora perfeita. É da mesma roteirista de Goblin e de Mr. Sunshine. E que, ó, gosto muito dessa mulher, viu? Gosto muito dessa mulher. Mas como eu prometi bônus, aqui estão três dramas em andamento que também estão acalentando o nosso coração. O primeiro é Clima do Amor, que ainda não estreou na Dona Netflix, mas vai estrear no dia 20 de março. E a gente já tá fazendo o drama comentado que está uma delicia. E a nossa protagonista falava, né? Não vou me envolver com ninguém do trabalho. E também temos 2521, que estreia na Netflix no dia 19. E que também tem essa questão de maturidade, de relações, de juventude bem gostosinho. E, claro, Business Proposed, que também vem aí na Dona Patroa. E que conta também uma história de escritório, né? Um casal ali se conhece num blind date, num encontro as cegas. Porém, ele é CEO da empresa que ela trabalha. Gente, altas confusões nesse romance, né? Ah, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal, que eu tenho vídeos novos todas as segundas e quintas, ao meio de lives dorameiras ao longo da semana, tá? Pra você não perder nada, se inscreve logo no canal, hein? Ó, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.